Tiro de canto, cobrado rápido pra Maikinho, GOOOOOOOL do SVC A bala sobra com o Charles contra a golpe, é perigoso, o Gui lançou pelo meio a chance do segundo E o Luz salvou, Gui tocou pra dentro do gol, é GOOOOOOOL do SVC Fica com ela, lançou o Caciel São dois contra dois, ainda Caciel abriu pra Adriano, limpou pro pé esquerdo, bateu, GOOOOOOOL do SVC Pesão perde mais a frente, tem pelo lado esquerdo do Fuga, demorou, ainda Longaray, pelo passe pra Pesão Dominou, girou, perdeu o espaço, Pesão girou, bateu, GOOOOOOOL do SVC Pra você ligado conosco, com apoio de CP Padel Pro Soccer, Impacto Moda Homem, Bonapetit, Maria Faceira, Mascote, Fictão Brinquedo, GS Informática Cobrança, Caciel, bateu pro GOOOOOOOL do SVC Favorecendo a equipe do Santa Vitória do Papar Maikinho, para Cobrança Deixa mais atrás com o Charles, abre pela ponta direita, domina Richard, Richard, Fintou, marcação de Caciel, bateu, GOOOOOOOL do SVC Futsal Richard, num lindo lance... Contra golpe, Charles botou na frente, tenta o drible, limpou, abertura, Sereno dominou, tenta o passe, Adriano vence a jogada Bota na frente, Adriano Pesão pedindo, Adriano de Biquinho, GOOOOOOOL GOOOOOOOL do SVC Que partida meus amigos, olha a Batita pegou mal na bola do Joaquinha, reposição pro goleiro Max, lançou o Matheus Pesão Vai sair na cara do Matheus, GOOOOOOOL GOOOOOOOL do SVC Maikinho deixa, Richard, aliás é o Charles, o passe pra Maikinho, toque em profundidade, zebra girou, ajeitou pra Pablo, bateu, GOOOOOOOL GOOOOOOOL do SVC Pablo, com o goleiro linha Tentou o passe, dominou Pablo, marcado por Fuca, driblou, Fuca desarma, Pesão responde, abriu um passe pra Fuca, a bola sobra, Charles limpou, bateu, GOOOOOOOL GOOOOOOOL do SVC GOOOOOOOL GOOOOOOOL